salve guys, hoje a gente ta aqui no fall guys, um jogo que ta disponível no pc e no playstation eu acho que bugou aqui ó, porra eu acho que o jogo bugou, não sei, enfim guys, ele ta disponível no pc e no playstation tá guys, você pode jogar ele, e consiste o que, são 60 pessoas e 3 provas, vamos ver quem é que consegue sair vitorioso dessas provas meu deus do céu, mas é muita gente amontoada aqui gente, também quero avançar, pera ai calma ai, calma ai ai, to indo bem, to indo bem, essa fase aqui a gente tem que ficar passando por obstáculos mesmo, tá gente a gente tem que ficar passando por diversos obstáculos, buscando chegar do outro lado, socorro, socorro ó, fui bem, nessa fase 42 pessoas se classificam, das 60 que estão disputando, você tem a chance de se classificar aqui ó, não to indo mal não mano, não to indo mal não, ó, 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 to jogando no tecladinho, to indo bem tem gente que joga no controle, eu queria jogar no controle cara, pra ver como é que é meu deus, eu não acredito que era só pular, tá de brincadeira comigo, é que eu tinha que pular já 19 se classificaram, ó, 20 então é um agora ou nunca ó, tomei a pancada, 32, 33, conseguimos a classificação, agora tem mais duas fases pra gente tentar jogar a gente não sabe qual mapa vai ser, daí o cara tá puxando os outros enfim guys, é isso, eu espero que vocês gostem do joguinho, vou trazer as outras duas fases aqui, vamos ver como vai ser a segunda fase e eu volto com vocês a segunda fase, beleza? bom guys, já sabemos qual vai ser a próxima fase, é a fase das gangorras, essa fase é difícil a gente tem que, todo mundo junto aí, se equilibrar nas gangorras pra chegar do outro lado, essa fase é bem complicadinha ela, às vezes a gangorra, a gangorra, ela demora a voltar e tal pro lugar então fica muito difícil, o negócio é se manter sempre buscando meios mas a galera se amontoa muito nos cantos, ó a galera se amontoa embaixo, agora vai se amontoar aqui também e vai todo mundo morrer, ó que bonito, ó vou me salvar, cara, não tô nem aí não, para de me puxar aí, ó o maluco fica puxando, pô não puxou não, ó, fica aí, tô de boa aí, agora pula faz parkour, faz parkour não, não, não calma aí eu vou pular, eu vou pular lá no outro não, vou pular aqui, aqui tá mais seguro agora pula aqui rapidinho, vamos, vamos galera, vamos, vamos o que que é aquilo, maluco? ah, galera, só, só que me falta, né parecia um hackzinho, o cara acho que foi por fora tive a impressão que foi por fora se não é isso, chame o arquivo X não ninguém se classificou ainda, pelo menos pelo menos ninguém se classificou ainda levanta, 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 corre pro outro lado, levanta não meu Deus, eu acho que eu pulei e bati no cara ainda eu acabei caindo, eu acho que nessa brincadeira não, meu Deus do céu seis classificaram já, seis tem uma galera em peso lá na frente então, acredito que eu não vou me classificar aqui não, guys, eu acho que eu vou ficar pra trás não consigo ir bem nessa fase da gangorra, mano ó, eu acho que eu sou um dos últimos, parece que não tem muita gente atrapalhando aqui, ó, a galera tá tudo lá na frente, ó tá chegando o pessoal, na real não sei se eu vou conseguir me classificar, mas vamos tentar, né ó, já foi metade já classificado 18 20 vou pegar o lugar daquele ali 26 27 os malucos aqui brincando os malucos chegaram no final eu acho que um deles ainda não conseguiu completar ficou pra trás bom, galera, nós classificamos pra última fase a última fase tem que pegar coroa ou coisa assim, que eu me lembre ainda nunca, nunca cheguei na última fase primeira vez vamos ver como é que vai ser bom, galera, já estamos aqui na última fase aqui eu disse que não é a última não tá meio estranho, porque a gente tem que ficar se movendo aqui pra evitar cair na lama, tá tem uns obstáculos que vem e a gente tem que ficar andando por aqui aqui vai ser muita concentração, viu, guys então eu vou ficar mais silencioso não me puxa não, cara não, 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 não ops tô bem quem se manter no meio vence, essa real, guys quem conseguir se manter aqui no meio vence acho que ela sempre roda pro mesmo lado vamos vir pra essa aqui vamos se mantendo vamos se mantendo, galera já foi eliminado 5 pessoas, viu se 12 foram eliminadas eu não sei o que acontece não acho que daí sim a gente vai pra uma última fase quase que eu me fui tô me mantendo bem ó, classificamos classificamos, ó, não foi tranquilo galera não zoou tanto, foi tranquilo fim do round acho que agora a gente vai sim realmente pra última fase, guys eu não sei realmente a primeira vez que eu chego aqui eu nunca cheguei aqui antes eu tô nervoso mas acho que agora a gente vai lá pra última caiu algumas pessoas aqui e temos 18 pessoas classificadas eu sou um dos 18 olha que maravilha que bonito e vamos ver qual fase vai vir a seguir bom, guys aqui, pelo que eu entendi a gente tem que evitar as paredes que se movimentam pra não cair da plataforma lembrou uma prova aí de se você ficar pulando nas paredinhas lá não sei como é que vai ser nunca joguei isso aqui antes vamos ver vamos ver por causa dessa parede socorro, 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 socorro aqui eliminação também, né, guys 17 eliminados não, não, não para de me puxar foi mal ah, agora foi sacana, né, mano eu puxei o cara aqui ah, um já caiu não, mano para de me puxar para lá para de me puxar para de me puxar, mano tô indo bem só que os caras ficam puxando aí vira um perigo caraca, que louco, mano agora tem que ficar pulando também não, 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 não ufa quase que eu fui quase que eu me vou não, 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 não missão, missão, missão eu não vou cair, não eu não vou cair, não tô indo bem, tô indo bem caraca, tô indo muito bem achei que ia cair rapidinho mas tô indo bem caraca, quanta gente amontoada ok agora se mudar aqui do nada ferrou calma, muita concentração que a gente tem que acertar o pulo nossa, mano um cara foi me classifiquei eu fiquei na pontinha nossa, mano por muito pouco eu fiquei muito na ponta mas nos classificamos, guys outros cairam 17 ah, só dois ficaram no final da partida mas vamos lá, guys vamos ver como é que vai ser a próxima etapa guys, tá vindo muitas etapas eu acho que funciona por número de players e eu não sei como é que vai ser essa fase, hein eu só entendi que tem que ficar na meu Deus do céu agora que eu vi que o chão cai parece que cai primeiro pro lado que aqui, hein ó, tá caindo no chão ali será que eu consigo ficar em cima do bagulho aqui pra se eu precisar ir pra aquele azul tá caindo mais um aqui do lado nossa, eu me descuidei aqui quase eu me vou nossa, que ninja ninja pra caramba que eu fui agora agora a questão qual vai cair primeiro e aí como é que fica agora que tá todo mundo nesse aqui como é que fica se esse aqui cair de aquele lá sustentar, mano vai ser muito azar da gente e agora, e agora o bom é que a galera não tá se zoando ó, a galera tá respeitando o espaço um do outro tá caramba mano, eu me descuidei por um segundo e eu morri, velho os caras ainda tão pulando ó, não caiu mais chão, não então, vamos acompanhar aqui o final se um deles cair já era, hein se um deles cair já era é morte súbita, né caiu, caiu, caiu o cara ganhou é isso? ele ganhou? ele ganhou? ganhou, ó Fall Guys vencedor o cara ganhou, mano cara, que era a última fase eu nem me liguei o cara também teve uma sorte de ficar sozinho, né mas é isso, guys espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje vou trazer bastante Fall Guys aqui no canal jogando com meus parceiros também espero realmente que tenham gostado deixa o seu like compartilha ativa o sininho pra receber as notificações lembrando se você tem Playstation você tem Xbox vamos equipar aqui vamos equipar se você tem Playstation ou Xbox recomendo muito você jogar em Fall Guys e é isso, valeu falou e fui e é isso, valeu e é isso, valeu e é isso, valeu e é isso, valeu e é isso, valeu